Oi, tudo bem? Meu Oscar Smith, o filme é passado. Homem-Aranha, no Aranha Verso. Homem-Aranha, no Aranha Verso. O filme é baseado na história de quadrinhos do personagem Marius Morales, o Homem-Aranha, da Mavel Combs. O filme é 2018, ele é um filme que contou com um orçamento de 90 milhões e recadou 375 milhões. Homem-Aranha, no Aranha Verso. Esse filme foi lançado dia 10 de janeiro de 2018. Ele teve crítica positiva de 97% no site Rotamatoia, no site crítica, 97%. O filme recebeu o Globo de Ouro em 2019 com o melhor filme de animação. O filme foi indicado a vários prêmios, ganhou muitos prêmios. Homem-Aranha, no Aranha Verso. Se você gostou, curte aí. Esse filme tem vários prêmios, foi indicado a vários prêmios. Venceu vários prêmios, no Aranha Verso. Uma franquia muito conhecida por vários filmes do Homem-Aranha Verso. Se você gostou, inscreva no meu canal. Até a próxima. Até o fim de falar. Para os vídeos, saem as notícias. Tchau.